Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Nas loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Um manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente envolver Faz a gente se servir Engolir, repetir O seu amor é um jeito bom de ver Eu não vou te esquecer Nunca mais O seu amor é um jeito bom de ver Eu não vou te esquecer Nunca mais E essa daqui, ó Vamos relembrar essa daqui, Goiânia Siga o seu caminho Você tem pra onde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz Nessa maneira Rasgo esse meu peito Que joga fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu Vamos no refrão Vamos no refrão Você não sabe amar É uma forma que não tem outro e cometeu É uma forma que não tem outro e cometeu Eu não vou ficar tentando achar explicação Eu não vou ficar tentando achar o coração Eu não vou ficar tentando achar o coração Eu não vou ficar tentando achar o coração Você tem uma forma que não tem outro e cometeu E com um bumbum Eu não vou ficar tentando achar o coração Eu não vou ficar tentando achar o coração Eu não vou ficar tentando entrando Entrek Opa, opa, você sempre conta Sou sua namorada, que calorana, vem, vem, vem Sou sua namorada, que calorana, vem, vem, vem Faz barulho, porque esse é o Deu Rolo do Grêmio Menuto, hein, Goiás? Vamos assim, vamos assim Eu quero todos vocês comigo Alô, meu falão Difícil demais te amar assim Minha atividade tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra quê? Pra não te perder, vou me declarar Quero vocês, vocês, vocês! Vou me mostrar que eu sou o meu amor Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura Como obsessão Pra me sentir feliz, só tenho uma saída Fazer você ficar de bem na minha vez Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Toda a vida por vez Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim Esqueça que eu tinha Que eu vou me vir Segue a sua vida Vai ser melhor assim Se não está mais afim Não vejo outra saída É difícil ouvir você dizer Que foi engano Porque não sente mais nada por mim Tem outros planos Se é isso que o seu coração quer O que é que eu vou fazer Mas eu sei Mas eu sei Vai doer Vamos cantar, Boiana Esqueça que eu tinha Que eu vou me vir E segue a sua vida Vai ser melhor Para sim Se não está mais afim Não vejo outra saída Mais uma vez Meu coração esquece tudo Do que você me fez Que eu volto pra esse amor insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Pra deixar acontecer E eu sempre acabo Me envolvendo com você Esses desencontros Que eu insisti sem te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que eu volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais nada E eu chegando sempre E eu chegando sempre como um louco Pra dizer que amo você Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Amo você Tá na hora de você voltar pra mim E dá mais uma chance pra nós dois Meu bem Meu bem a gente já se machucou demais Está na hora de voltar pra mim Está na hora de voltar pra mim Pra que fazer de conta que já não dá mais E está na hora de voltar pra mim E está na hora de voltar pra mim E a gente ainda se ama E tá na cara e está no ar Fica jorando escondido É tempo perdido Amor não é jogo de azar E a gente ainda se ama E está escrito no coração A nossa pirata A nossa pirata Já perdeu a graça Chega de solidão A nossa pirata Já perdeu a graça Chega de solidão Vamos relevar essa aqui ó Quem sabe é essa aqui ó Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino Falou que o destino no meu coração Daria muitas voltas Mas iria encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Aprendi tantas vezes que eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Só Goiânia, só Goiânia Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito na estrela Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Teu rolo em Goiânia canta assim Vou te amar Como é que é? Quero o seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Só você pode me dar Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela julgou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar no amor Como se meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha direita Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo? Esse é teu rolo em Goiânia Beberudo Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida sim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como é que é? Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ah Deu rolo em Goiânia Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Ai Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi Já percebi que sem seu amor Eu não enraçerei Porque a saudade tá quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Como é que é? Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo estar fugindo dos meus braços Deixando o silêncio nessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucuras todas fantasias Nada tem Diz pra mim o que mais Você quer Na minha vida Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Como é que é? Não esconda a telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais Que vai na casa de um amigo ou coisa assim Que eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro e um beijo na mão E eu no seu coração Já tem as entradas numa martinê Que eu quero ver com você E quando a noite chegar E quando a noite chegar a gente vai pra algum lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga é natural E que seus pais não é normal Eu quero ter você pra mim aqui Assim na minha Eu quero ter você pra mim aqui Assim na minha Eu quero ter você pra mim Essa aqui Todo mundo sabe essa Ela tem um jeito lindo de olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso Só vocês, só Goiânia Só deu rolo, só deu rolo Todo mundo, todo mundo Ela é demais Quando beijo a minha boca Ela é demais Mais forte, mais forte Ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca E se pega inteira Meu Deus, ela é demais Ela é demais Coisa linda Coisa linda Demais Demais Meu Deus, ela é demais Valeu Goiânia Coisa linda Coisa linda Teu louco Alucinado Meu Deus, ela é demais Eu beijo ainda Eu beijo ainda Com seu corpo Com seu corpo nu Do espelho Do espelho Eu beijo ainda 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 A qualquer hora Me chama em pensamento Cê sabe eu vou agora Quem sabe em der tempo De parecer a qualquer hora Me chama em pensamento Cê sabe eu vou agora Não preciso de amor Eu preciso ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um rosto pra sonhar De uma nova namorada Quem sabe? Quem sabe? Não quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só que nasce atrás dos moldes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer E tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia Eu não faço amor por fazer E tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia Do amanhecer Quem gostou faz barulho E se meu reflexo é você Aprendendo uma só vida Compartilhando prazer Por que parece que na hora Eu não vou aguentar Se eu sempre tive força E nunca parei de lutar Como no filme no final Tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra dar Junto precisa dar pé Pensa em mim Como é que é? Eu tô pensando em você Tem coisa linda O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que te amo Pode mais Seus efeitos ainda dominam Em minha lembrança Só me distanciam Do fim da batalha Pra lá dentro Pra te esquecer Te vejo nos meus sonhos Me derrubando o céu Então sinto na boca O gosto do meu O que eu sentia Sempre que pegava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim E os efeitos do seu beijo Me deixou assim Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que me diminua a dor Que no meu peito invade Que me impure ou me ajude a esquecer Que me impure ou me ajude a esquecer Que me impure ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor E tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar Se pra curar Mais uma vez Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invade Que me impure ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar O meu remédio É você Seus efeitos Como assim, ó Garçom, me traga outra garrafa De cerveja vou ficar sozinho Nessa mesa Que eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora Tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez Minha vida e agora eu busco Outra saída Minha história de amor Se acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato E ter algum beijão Pegue toda a minha cerveja e derrame Faz o que ela fez com a minha paixão Derrame a cerveja e derrame Derrame a cerveja e derrame Que esse que eu pensei Que essa angústia é uma bebida Mistura a batida com a solidão Derrame a cerveja e derrame Enquanto eu derrame Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Nos bares da cidade Vamos levar essa daqui assim ó Todo mundo, todo mundo Morro de saudade longe do seu peixe Coração não para de acelerar Batendo no peito Criar asa querendo o ar Sua mãe me chama Eu grito o seu nome ao vento E o meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se pede Buscando os seus olhos do ar Olhos toda noite Prata no ar Vamos junto! Eu morro de saudade longe do seu peixe Coração não para de acelerar Quarta a duzentos por hora Bateu no peito Criar asa querendo o ar Tua voz me chama Eu grito o seu nome ao vento E o meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se pede Buscando os seus olhos do mar Olhos toda noite Prata no ar Essa saudade tá doendo Tá doendo Eu não consigo Eu não posso Preciso de Essa vontade Essa manhã Já não cabe em mim Vou voltando agora mesmo Pra você Essa saudade tá doendo Tá doendo sim Eu não consigo Eu não posso Preciso de Essa saudade Já não cabe em mim Vou voltando agora mesmo Pra você Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da sua veia Vamos juntos Vamos juntos Não é hora pra chorar É o rolo do Grêmio Por mim não é pecado Se eu falar de amor Se eu canto e sentimento Seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso Pra deixa eu Pra se mover Pra se mover Que esse shot faz milagre acontecer Pra se mover Que esse shot faz milagre acontecer Pra se mover E que esse shot faz milagre acontecer Procurei em outros braços, senti seu calor Procurei em outras boas, senti seu sabor Procurei em outra cama, o perfume ser Mas meu coração não te esqueceu O amor é assim, chega de repente faz a gente se perder Tá marcado em mim, não sai do pensamento querendo me convencer Pode ir embora, deixe as impressas que restaram de nós dois Que a qualquer hora, vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta, segue seu caminho sem pensar que o dia eu fui O amor da sua vida Vai e fecha a porta, sai como se tudo não passasse de ilusão Me ignora, destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo, prometo não chorar e nem tentar me convencer Que um dia amei você Essa é apaixonada demais Vamos relembrar essa daqui, essa versão Vou caminhando nas ruas Pensando em você Nesses momentos que a gente consegue se ver Você me diz que o seu casamento lá em mar Por isso trai Já não quero mais Mas não se vai Eu me pergunto afinal O que sou pra você Um simples amante Arisonar além do prazer Você se entrega pra mim Com hora certa pro fim Depois me diz Como é que é? Até amanhã Que se vai Quem sabe, quem sabe? Eu 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 queria ser bem Mas O que? Que amante Quero ter você O que? Eu 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 Vem mais Com que amante Eu quero ter você Aqui Esse daqui, ó Vai Pode ir embora antes que a chuva caia Vai Leva pra longe seu orgulho e agora vai Não tenha medo, vai em frente Sem olhar pra trás Vai Só deixa a porta encostada, por favor Quem sabe assim por ela entre um novo amor E me devolva meu sossego A minha paz Agora vai O coração está aberto Se você voltar Chama o menino mais um sucesso novo O galeguinho do piseiro É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro curtindo na saquejada É cavalgada, é revoada É cavalgada, é revoada pra quem gosta de piseiro do acordeão É cavalgada, é revoada É cavalgada, é revoada pra quem gosta de piseiro curtindo na saquejada É cavalgada, é revoada essa ponta, cê no cavalo e vai pegando a estrada O galeguinho do acordeiro É cavalgada, é revoada, se a planta cela um cavalo e vai pegando a estrada É cavalgada, é revoada, pra quem gosta de piseiro curtindo nas aquejada É cavalgada, é revoada, se a planta cela um cavalo e vai pegando a estrada É cavalo, é revoada, se a planta cela um cavalo e vai pegando a estrada É cavalo, é revoada, se a planta cela um cavalo e vai pegando a estrada É cavalo, é revoada, se a planta cela um cavalo e vai pegando a estrada É cavalo, é revoada, se a planta cela um cavalo e vai pegando a estrada É cavalo, é revoada, se a planta cela um cavalo e vai pegando a estrada É cavalo, é revoada, se a planta cela um cavalo e vai pegando a estrada É cavalo, é revoada, se a planta cela um cavalo e vai pegando a estrada É cavalo, é revoada, se a planta cela um cavalo e vai pegando a estrada É cavalo, é revoada, se a planta cela um cavalo e vai pegando a estrada É cavalo, é revoada, se a planta cela um cavalo e vai pegando a estrada É cavalo, é revoada, se a planta cela um cavalo e vai pegando a estrada LAR DAS PIZZAS Eu vou te fazer uma pergunta bem gostosa, vou te fazer uma pergunta bem gostosa Você aguenta a love a noite inteira, sequência de toma, bota, bota Se a noite inteira, sequência de toma, bota, 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 sequência de toma, bota, 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 bota Toma, toma, no bota, bota, sequência de toma, bota, 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 A CIDADE NO BRASIL